Tá gravando? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Carabalhada! Viva o Carabalhada! Cadê o Isquere? Só pra lá Kaleb, Kaleb, só sobra É de aqui, ó Acabou, já acabou Acabou! Acho que isso é pro Parabéns americano Agora é só seu negócio? Não, espera! Você deu pra mim? Não, não, Mariana Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva o Carabalhada! Viva o Carabalhada! Mariana Este é que canta Happy Birthday! Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday to you E na dasa, happy birthday to you! Êêêêê! Uhul! Isso aqui não é bom! Vai sobrar de novo? Vai sobrar de novo! Vai sobrar, depois você passa o nome da vela pra gente encontrar! Ariane, apaga pra cortar o bolo! Ai, eu cheguei pra ela! Parabéns! Parabéns pra você! Você lembra, né? Tietô, eu gostei! Tietô, eu gostei! Tietô! 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 Vai orar, vai orar! Tietô! 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 Eita! Tietô, aí, Kamiko! Vem cá no papai, meu querido. Vem cá, Radacinha. Radacinha, vem aqui no papaizinho, rapidinho. Vamos, deixa a roupa. Tidí tem que orar por nós. Eu vou morar. Aqui. 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 Rebeca, faça assim para a gente falar depois. Obrigado por esses tickets. Isso é muito bom. O que eles têm que aprender como crescer em suas formas. O que eles podem aprender muito na escola. O que eles trouxeram glória. Eles podem aprender mais de forma de crescer em suas mãos. O que eles têm que aprender nós. Aprende o que eles têm que aprender. O que terão a passar. O que eles têm que aprender mais de forma de crescer em seus filhos. A Glória foi esperança, a Glória é pousada Grave um pouquinho, senão eu não vou sair na festa Vou pegar a sacada Vou pegar a sacada Ué, vai pegar a sacada Adagindo o que você vai me deis Ah, para pegar o... Não, eu não vou pegar Eu vou morrer Vai ficar com o sacada A gente vai pegar o sacada Pegar a sacada Pegar a sacada Pegar a sacada Não, porque ela quer é casal, né, ela pega. Não bate, irmão. Mas a mãe não parou o almoço aí, né, mãe? Pode parar. É, não, é. Já teve um tantinho bom, não? Então vocês vão agora aproveitar e pegar todo mundo agora. Você pegou o copinho? Filming. Memories. Quem é isso? Minha lixa, minha clã. Você está tentando... Não, eu não. Eu estou descobertando meu mambo.